Por que, meu amigo, eu vou dizer como é que é Aqui na kaki, 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 na kaki não tem mole Porque meu amigo eu vou dizer como é que é Aqui na caque na caque na caque não tem mole Porque meu amigo eu vou dizer como é que é Aqui na caque não tem mole Aqui na caque na caque não tem mole Aqui na caque não tem mole Porque meu amigo eu vou dizer como é que é Aqui na caque na caque não tem mole Porque meu amigo eu vou dizer como é que é Aqui na caque na caque na caque não tem mole Aqui na caque na caque não tem mole Aqui na caque na caque não tem mole Aqui, 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 aqui não tem mole Aqui não tem mole